Olá, sou eu, Leandro Chaves. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa Manhã com Coaching. Nós vamos ter aqui uma série de cinco vídeos neste mês de agosto. Serão vídeos que vão trazer para nós conhecimento e humanização. Conhecimento para romper os limites da mente, para abrir novas possibilidades. E mais do que isso, um conhecimento que resgate a nossa essência através da filosofia, do coaching e até mesmo pontos teológicos. E humanização porque nós precisamos humanizar processos, precisamos humanizar relacionamentos, precisamos humanizar a nossa maneira de empreender, nossa maneira de conseguir resultados. Às vezes não é pela técnica, é pela força, mas é com humanização. Nós vivemos numa época de avanço tecnológico imenso. Nós vivemos numa época onde a ciência, cada vez mais, vai tomando uma proporção gigantesca. Mas ao mesmo tempo, nós nunca vivemos numa época onde o ser humano se encontrasse tão perdido. Esse primeiro vídeo da nossa série, que vai ter todo esse mês de agosto, nós vamos falar sobre foco. Foco é tudo. Foco é um grande momento de concentração. Existem países que têm a mesma carga horária que nós, aqui no Brasil, e produzem seis vezes mais. Por que que acontece isso? Por causa dessa concentração. Por causa desse ajuste nas atitudes. Eu gosto muito de dizer isso. Foco é um ajuste que você faz nas suas atitudes, nas suas ações. Foco é como quando a gente pega uma câmera fotográfica, ou então pega um projetor, e você, quando lança aquela imagem, e você precisa ajustar ali, regular, questão de milímetros, questões ali, pouca coisa, já dá um foco excelente. Ou seja, são poucas coisas nas nossas atitudes que nós precisamos regular para que ela funcione. E agora eu quero falar para você que ajuste é esse, fundamental para o foco. Você vai encontrar muito material rico sobre foco, sobre técnicas, várias técnicas, mas aqui eu quero ir na base. Eu quero até falar para você de uma maneira mais filosófica, mais reflexiva e mais decisional. Qual é o ajuste que nós precisamos nas nossas atitudes? Quais são os ajustes que nós precisamos dar às nossas ações para que ela produza aquilo que nós queremos? Resultados. O ajuste é o ajuste do foco. E como que ele acontece? Qual é o segredo que a minha mente pode encontrar para que isso aconteça e eu pare de procrastinar, que eu pare de perder oportunidades, que eu pare de perder sonhos, projetos, e que eu pare de perder relacionamentos? É o mesmo tempo simples e ao mesmo tempo complexo. Primeira coisa, já viu aquela frase? Onde está o teu tesouro, está o teu coração? Eu vou mudar um pouco essa frase. Onde está o teu foco? Ali vai estar o teu resultado. Só que essa frase não é tão simples assim. É o mesmo agora. Aí, ao mesmo tempo, agora a gente encontra o segredo desse ajuste. Para eu ter um foco, para eu conseguir esse ajuste, eu preciso saber onde está o meu resultado. E agora vamos dar um passo aqui comigo. Para eu saber qual é o meu resultado, eu preciso saber onde eu quero chegar. A humanidade hoje, se a gente for olhar, e eu percebo muito isso através de cursos que eu dou, de treinamentos em empresas, treinamentos abertos em várias cidades. Uma coisa que eu tenho identificado muito, as pessoas estão saindo da sua essência. As pessoas estão perdendo o controle, estão entrando num processo de ansiedade, de desequilíbrio, até mesmo num processo de insegurança, que tudo isso vai gerar falta de foco, lógico, que vai gerar. E sabe por quê? Porque a maioria dessas pessoas não estão sabendo onde querem chegar. E mais do que isso, é uma descoberta da própria missão, do próprio propósito, Leandro. Mas o que isso tem a ver com o foco? Tem a ver com tudo. Porque quando você sabe onde você quer chegar, você tem controle sobre a sua vida. Não é a vida que te controla, mas você que controla a sua vida. E ao mesmo tempo, quando você não sabe o seu destino, onde você quer chegar, a empresa que você quer ter, o relacionamento que você quer ter, as amizades que você quer ter, quando você não sabe isso, onde você quer chegar, quando você não tem uma meta, a sua vida é marcada por fracassos. E um desses fracassos, ele é cada vez mais promovido pela falta de foco. Então, no fundo, eu estou querendo dizer para você, você quer melhorar o seu foco? Saiba onde você quer chegar. Saiba o seu destino. Saiba o seu objetivo e a sua meta. A partir do momento que eu sei onde eu quero chegar, eu vou fazer de tudo. Porque aquilo está dentro de mim, no meu pensamento, na minha ideia. E aí eu tenho que fazer um choque, injetar decisão. Entendeu o que eu quis dizer? Se você não coloca decisão, como que você vai andar adiante? Muitas das vezes, a gente é guiado muito pelo emocional, pelo sentimentalismo, e não tanto pela razão. Talvez seja uma marca nossa, latino-americana, muito forte em nós, os sentimentos, as emoções. Só que isso atrapalha, às vezes, a tomada de decisão. E as pessoas de muito sucesso são pessoas que têm tomada de decisão. Pode fazer uma pesquisa. Olha as pessoas que estão subindo, que estão crescendo, que estão empreendendo, que estão liderando, que estão tendo sucesso nos seus relacionamentos. São pessoas que têm tomada de decisão. Então, você quer melhorar o seu foco? Legal. Onde está o seu foco? Está o seu resultado. Saiba de uma coisa. que, para saber onde está o seu resultado, você precisa saber onde você quer chegar. Objetivo definido. E eu preciso, então, a partir de agora, colocar decisão. Tomada de decisão. Ser autêntico. E mais do que isso, agora, terminando essa reflexão, nessa decisão de ter foco, decisão de ter uma ação, eu programei um horário, eu programei uma tarefa, pronto, está decidido, eu vou até o fim com aquela tarefa. Eu queria que você injetasse o último ingrediente, que se chama responsabilidade. Existem pessoas que estão tendo insights maravilhosos, estão tendo ideias maravilhosas, conseguem fazer um planejamento maravilhoso, só que, ao mesmo tempo, não estão tendo responsabilidade com aquilo. Talvez é porque não sabem onde quer chegar ainda. Talvez não amadureceu. O foco está muito ligado também ao amadurecimento. Eu vejo meu filho de três anos, que ele faz uma coisa aqui, depois faz outra coisa ali e tal. Por quê? Porque ele é criança. A partir do momento que eu também começo a querer fazer tudo ao mesmo tempo, começo e paro, começo e paro, significa, pode ser que sim, pode ser que não, mas significa, sim, que eu estou tendo um comportamento imaturo. E aí eu quero muito que você compreenda que a responsabilidade talvez seja um dos fatores mais importantes, essenciais para ter foco. Eu poderia falar para você de outras técnicas, como arrumar o seu ambiente de trabalho, como memorizar, como ter concentração, respiração, isso e aquilo, mas eu não quero, porque isso aí você já sabe, você já viu em algum lugar. Eu só quero que você tenha uma tomada de consciência, nesse primeiro dia nosso da série, de tomada de decisão e de responsabilidade diante daquilo que você está tendo como oportunidade. Eu queria chamar você para uma tarefa, para essa semana. E sabe qual a tarefa que eu quero te dar? Pega aí um papel, pegue uma caneta e escreva assim, qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar? Escreva uma ação, uma ação só que você quer chegar. Talvez você queira empreender, melhor, fazer crescer a sua empresa, talvez você queira passar no concurso, talvez, enfim, você queira ter um relacionamento feliz. Qual é o objetivo que você quer chegar? Pode ser que você queira fazer um mestrado. E agora, desse objetivo, você vai escrever três ações. Primeira, segunda e terceira. Vamos supor, eu quero participar, eu quero fazer um mestrado. Legal. Três ações que eu preciso para o meu mestrado ir bem. Eu preciso ler livros. Eu preciso escrever. E eu preciso compreender o que eu estou lendo e escrevendo. Três ações. Vamos supor que eu quero empreender bem. Ah, tudo bem. Eu preciso, então, de produto. Eu preciso de clientes e ações para trazer novos clientes. E uma ação para melhorar o meu relacionamento dentro da minha empresa. Se eu quero passar no concurso, vamos lá, três ações diante desse objetivo. porque se eu não tenho um objetivo, o meu foco se perde. Só que esse objetivo tem que ser intrínseco a você. Se eu tenho, então, esse objetivo, vamos lá. Eu, primeiro, quero passar no concurso. Eu preciso ter tempo de estudo, senão eu não passo no concurso. Segundo, eu preciso saber escolher o material que eu estou estudando, selecionar, ser apurado nisso, ter uma percepção aguçada nessas questões. E, terceiro, pode ser que eu precise controlar mais a minha ansiedade porque a disputa é muito grande. Legal. Fez as suas ações? Se você quiser, dá um pause aí no vídeo e faça com calma. Coloque três ações. E agora o próximo passo. Vamos lá? Eu queria que você blindasse cada ação prevendo o que poderia acontecer para você perder o foco e, na frente, o que você poderia fazer para não perder o foco. O que pode acontecer para você não ler os livros do seu mestrado? Para que você não tenha tempo de estudo para o seu concurso? Para que você não consiga focar em trazer clientes novos? O que pode acontecer que pode atrapalhar? Por exemplo, na hora de ler um livro para o mestrado, pode ser os seus amigos, o WhatsApp, o Facebook. Coloque tudo que pode te atrapalhar e agora comece a blindar isso. Como? Não tem outra maneira. É com decisão e responsabilidade. decisão e responsabilidade. Ser maduro diante das suas escolhas. Valorize o que sua mente criou. Valorize o sonho que você viu. Não existe outro caminho a não ser responsabilidade e decisão de ir até o fim. Pode ser que no início seja difícil, mas tudo que é treinado, tudo que é desenvolvido, tudo que é motivado, aquilo depois se torna uma constância. aquilo se torna um hábito, aquilo vai trazer para você até mesmo uma coisa que eu vejo que é um fruto do foco, a gente desperdiça menos energia quando a gente é focado. Por quê? Porque sobra tempo para lazer, sobra tempo para os amigos, para a família, sobra tempo para tudo quando você tem foco. Ok? E eu queria fazer um pedido especial. Inscreva aqui nesse canal, curta, faça um comentário, vai aqui em cima, pega o link do canal e compartilhe no WhatsApp com o seu grupo, com as pessoas que você gosta, com as pessoas que hoje têm missão muito grande e que precisam de um foco muito ajustado. Faça essa comigo aqui, que é uma corrente do bem. O Manhã com Coaching é um momento para você e eu queria que você usufruísse disso o máximo que você pudesse. Ok? Até a próxima segunda-feira e o nosso tema segunda-feira vai ser performance emocional. Prepare-se, porque vem novidade, vem conteúdo e vem muita coisa boa por aí e fica aí já naquela expectativa maravilhosa para o próximo vídeo do Manhã com Coaching segunda-feira. Um grande abraço, curta, inscreva-se e comente o nosso vídeo. Tchau.